Morrar e ver as asas da poesia Ao som do rio da filosofia E vai tudo no meu coração E eu cantando o poema Se voar E eu morando a mensalidade E eu cantando o poema Se voar E eu morando a nossa vontade E eu cantando o poema Adivina a música A magia você encontra O nosso dia em dia nos cinturões E nós levamos a luz E eu brilho a narrar Com essa alegria dos cantores Delta rio da filosofia E eu morando a música Porque nós levamos a luz E eu morando a música Elas de桑